Olá, pessoal! O Enki está chegando e eu estou aqui para te fazer aquele convite. Teremos duas lives. A primeira será no dia 31 de setembro de 2024 e a segunda no dia 7 de oito de 2024, ambas às 7h30 da noite, horário de Brasília. Essas duas lives serão apenas para membros, então não demore, galera. Não deixe para ser membro na última hora, porque nas lives anteriores eu me lembro de aluno tentar pagar na hora e não conseguir. O valor é simbólico, apenas R$15 que vocês pagam para o YouTube. O YouTube me devolve R$10, então é mais mesmo para tentar ajudar vocês nesse finalzinho de reta. Avise para o seu amigo, pode convidá-los. Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você poderá entrar no grupo do WhatsApp, exclusivo para membros, e lá eu vou colocar o material que eu vou trabalhar nessas lives. Então, no dia 31, às 10h da manhã, horário de Brasília, eu vou colocar lá um PDF com oito questões que a gente vai resolver nessa primeira live. E lá no dia 7 do 8, às 10h da manhã, horário de Brasília, eu vou colocar outro PDF com oito questões para a gente resolver na live do dia 7. Ok, pessoal? Então, fica o convite aí para vocês e escreva aqui nos comentários. Eu vou passar no ENG. Vamos lá, galera. Energia positiva, pensamento positivo. E eu vou passar no ENG. Deixe aí nos comentários. Um abraço a todos. Fui.